Pessoal, vocês sabiam que o iPhone 12 já faz quase dois anos que foi lançado, a gente já está no 14, chegando no 15 esse ano, mas por incrível que pareça, provavelmente ele vai ser uma das melhores opções esse ano, talvez seja o momento de você comprar um iPhone 12. Se a gente parar para pensar, um smartphone bom, Android ou iPhone, hoje em dia, está tudo muito caro, muito caro. E esse ano, como ano passado já foi a era do 5G, a era de telas com taxa de atualização de 120 Hz, porque celulares baratos estão vindo com essas tecnologias e a gente não tem em iPhones anterior ao iPhone 12. Então, por esses motivos, pode ser com certeza o momento de comprar um iPhone 12 e, poxa, já faz dois anos que a gente está usando ele, vou passar para vocês aqui. Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, meu, se a gente pegar o iPhone 12, a gente já fez comparativo do 12 com 13, de iPhone 12 com quase tudo. E ele é aquele iPhone que já tem o design quadradinho, fica em pé muito bonito e, poxa, não é só ele. A gente tem celulares Android que estão vindo tudo quadrado, né? Eu tenho aqui o Xiaomi 13 da própria Xiaomi, que é incrível, é um baita de um celular. Esse vídeo é para quem quer um iPhone, né? Porque a gente tem outras opções tão boas quanto o iPhone, que também é tudo quadradinho e lembra muito os celulares da Apple. Estou tentando equilibrar aqui e a maioria dos celulares fazem isso, seja Android, seja iPhone. A ideia é ficar nesse design. Só que o iPhone 12 não fica só no design, porque, diferente do iPhone 11 ou os iPhones anteriores, ele já conta com uma tela AMOLED, onde os pretos são realmente pretos. É uma tela realmente muito linda, maravilhosa para usar. Claro, ele não tem nenhuma taxa de atualização, mas isso você não vai encontrar nem no iPhone 13 Pro. Então, do que adianta pagar mais caro se eu vou levar a mesma tela que eu tenho no iPhone 12? Então, já está mais do que o suficiente. 6.1 polegadas, com taxa de atualização de 60 Hz, tecnologia AMOLED, né? O OLED da Apple, que é muito, muito boa essa tela. Ou seja, uma tela maravilhosa para você jogar, para você consumir mídia, entrar na internet, assistir um filme, alguma coisa. E, se você já quer comprar um iPhone 12, o link está na descrição. A Apple vende oficialmente na Amazon Brasil. Todo mundo compra por lá. Por quê? Dá para apartar em 10x sem juros. Poxa, isso é muito bom. Não tem juros? Tá show demais. Ó, outra coisa muito importante que fica aqui por dentro, né? O desempenho, que é fenomenal. Eu tenho aqui Asphalt 9, Guinness Impact, eu fiz o teste do Antutu Benchmark para vocês verem. Quase 700 mil pontos. A gente tem celulares sendo lançados, lançados, de todas as outras marcas hoje em dia, que custa quase o preço desse celular aqui, custa, sei lá, 3 mil reais, e não chega ao desempenho desse carinha aqui. E, se tratando do iOS, né? Ele está na última versão do iOS, 16.3, super atualizado. E isso faz com que ele rode tudo com muita tranquilidade. A gente tem 4GB de RAM com processador A14 Bionic da própria Apple. É o suficiente para a gente rodar tudo com muita tranquilidade. Eu vou abrir aqui para vocês. E não é um jogo que vai rodar em 2023, não sei o quê, 2024 vai travar. Não. Ele só vai travar depois de muito, muito tempo. A gente usou ele esses dois anos. Ele não dá nenhum problema de travamento. A tela é maravilhosa, consegue acompanhar. E vocês só aguardem para ver as câmeras. Deixa eu abrir aqui e já vou mostrar para vocês jogando. Sensacional. Olha esses gráficos, a qualidade, a fluidez, né? Só não é maior por conta da tela que é limitada em 60 Hz. E, entre outros smartphones Android, a vantagem seria a tela de 120 Hz. Mas, parando para pensar em um iPhone, usando ele, poxa, está tranquilo. Se você não usar o celular com 120 Hz, você não vai saber o que você está perdendo. Então, o segredo é não usar algo melhor. Ficar nisso aqui mesmo. Se é que você quer um iPhone, né? Se não, a tela de 120 Hz, se você joga, pode fazer diferença para você. Se não, poxa, tranquilão aqui, usar o celular realmente sem problema nenhum. E, poxa, também vai jogar com muita qualidade e um desempenho sensacional. Olha isso. Não vai travar em nada, absolutamente nada, com a fluidez absurda. Eu não abri o Gnish Impact aqui para vocês, como eu falei, porque a minha internet não está colaborando. Eu liguei o roteador do celular, olha só. Ah, agora eu coloquei no modo avião. Mas, ó, eu estou usando o roteador aqui. Não sei se aparece para vocês, ó. Não aparece nem o símbolo de Wi-Fi, aparece só isso aqui. Porque a internet aqui já era, não está funcionando. Então, a gente depende da internet para abrir o Gnish Impact, mas a gente já mostrou em vários vídeos, roda de boa. Então, assim, eu usando ele nesses dois anos, tranquilo. Desempenho sensacional. As câmeras dele. A gente tem a câmera ultra-wide, tem duas câmeras aqui atrás e a frontal. Todas as câmeras têm 12 megapixels. E até o iPhone 14, as câmeras também têm 12 megapixels. Então, do zero até o iPhone 14 normal, as câmeras têm 12 megapixels até hoje. E, melhor do que eu falar, é mostrar as fotos que eu tirei com ele. Comenta aí, você acha que é uma foto atual ou não? E, pessoal, para vocês terem uma ideia das fotos, eu acho a câmera muito boa, principalmente para a gente gravar vídeos. E para vocês terem uma ideia ainda melhor, né? Vocês estão vendo as fotos que eu tirei, câmera traseira, câmera frontal. Olhem algumas fotos comparadas com o Xiaomi 13, né? Esse olhar da Xiaomi aqui, o novo lançamento para bater iPhone 14 e tal, que realmente é muito bom. É um pouco mais barato, entre aspas, que o iPhone 12. Tipo, coisa de R$500. Mas, imagina, está o mesmo preço. Você acha que o iPhone 12, há dois anos atrás, ainda não bate esse celular aqui? A única coisinha que também está muito boa é a bateria. Bom, a gente não usa ele como o smartphone principal todos os dias, né? Mas ele está aqui no estúdio, a gente grava muito com ele. A saúde da bateria dele, obviamente, não está mais 100%. Está 95%. E, conforme o seu uso, isso vai cair realmente, né? Você comprando um novo, poxa, vai estar 100%. Não tem problema nenhum. Então, a bateria é algo que é relativo, né? Só se você comprar o usado, que você tem que prestar atenção na saúde da bateria. Novo, não tem problema nenhum. É uma bateria boa, dá para passar o dia inteiro. Assim, a Apple melhorou muito mesmo. Apesar de não ser uma bateria maior do que o iPhone 11, né? Aqui tem 2.815 mAh. É uma bateria menor que o iPhone 11. Só que o processador consegue economizar ainda mais bateria. A tela ajuda a economizar mais bateria. Então, por mais que a bateria seja menor, bem pouquinho, bem pouca coisa, ele acaba durando o mesmo tempo, dá para passar o dia inteiro de boa. Claro, se você usa o extremo, você vai ter que carregar. Isso não tem como. E outra coisa que eu também não gosto muito nos iPhones é a velocidade que ele carrega. 18 watts. Carrega bem lento, só que como a bateria não é tão grande, acaba carregando mais rápido que androids, que celulares androids, uma bateria muito grande. Então, isso acaba sendo meio que uma vantagem, entre aspas, né? Então, assim, poderia ser carregar mais rápido e ter uma taxa de atualização. Eu acho que é as coisas que faltam agora em 2022. Mas, tirando isso, poxa, se você quer um celular da Apple, vai ser uma das melhores opções e, com certeza, é o momento para a gente comprar. Link dele está na descrição. Comenta se vocês acharem, se vocês concordam com isso ou não. Fala assim, ah, eu quero comprar um celular, não sei o quê. Tem muitos celulares aqui no canal que a gente já mostrou. Deixa o like, se inscreve no canal. E esse é, pessoal. Vá! Tchau!